Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal... Ai! Vai! Quer ver eu pegar uma na introdução aqui? Ai, desgraça! Ah, não faz isso! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Southfishing Brasil Estamos aqui pescando umas tilápias, bem tranquilo, tomando um gelol Na presença do meu parceiro E que eu fiquei sabendo hoje Um seguidor antigo do canal Arthur Nós estamos aqui na fazenda Hotel Fazenda Massaranduba Nasci no interior da cidade de Massaranduba Santa Catarina Tô brincando com as tilapinhas aí As traíras tão meio manhosa Chegou o inverno né gurizada Hoje de manhã amanheceu uns 15, 16 graus Aí sabe como é que é Saiu umazinha né Até peguei uma Consegui pegar uma ali Ela deve ter olhado a isca assim Meu Deus que trabalho cansado Aí bateu né Aí eu peguei uma ali E agora vamos brincar com as tilapinhas aqui Vamos ver se de tarde a gente vai numa outra lagoa aí Pra pegar umas traíras Beleza? Então se você quer conhecer aqui O Hotel Fazenda Massaranduba Dá uma olhadinha Tem Facebook né Tem site, tem tudo Tem tudo Então bota no Google aí Vocês vão achar Aqui embaixo na descrição Vou deixar o link também E é só vir aqui passar o dia se quiser Ou vem aqui passar um final de semana A pescaria aqui é liberada Estando aqui é só vir pescar e se divertir Beleza? Então vamos pescar Vamos ver se nós tiramos peixinho Aqui ó O Enzo também Fala Enzo Manda um abraço aí pra galera O Enzo ganhou um boné aí no campeonato né Do Beto lá Do Beto Padilha Beleza? Então tamo aí Parceria dos seguidores Agora que eu me mudei pra cá O pessoal me convidando aí pra pescar Nossa, mas não tem o tamanho da isca Vai minha filha Tá bem devagar Meu Deus Mamando, 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 mamando Tá claro na boca Você tá vendo? Ah, mas eu Tu viu só Ela botou na boca e ficou Cara, desse jeito Não é possível Opa Carma Carma tilapa Ô tilapão Aqui não é Não tem precisa de boia cevadeira Aqueles trens todos lá Da pescaria Que é raiz, rapaz Que é Ó É boa, hein Tu viu só, cara Ela botar isso que ficar desse jeito Tá É Nem mostrou Ô tilapão Opa É Cascudo, velho Por isso, cara Tá explicado Por que ele botou na boca E não vinha direito nenhum Ah, não é possível, cara Eu nunca tinha pego Ó, se é um cascudo mesmo É um cascudo Eu nunca peguei cascudo na Pior que é um cascudo Já viu pegar cascudo? Nunca vi pegar cascudo assim, cara É um cascudo bonito Sempre na rede Ô, bonito, hein Cara, velho Que massa, mano Por isso que ele botou na boca e Olha só, cara Por isso que ele botou na boca e Não fez nada, né Eu achei Pensei que o peixe estava muito maior Aí, ó Tentei isso Não tem uma cuidada É Aí, ó Tira uma foto, aproveita Aí Aí, galera Vamos soltar Cara, pegar um cascudo na Na massinha assim É nova, hein Não sei nem manipular esse peixe Não sei nem como é que tem Vai Foi embora Que loucura Vai Ah Fela da mãe Ihá Ah, rapaz Aqui não perde fisgada, moço Ah, minha filha Vem pra cá Vem aqui Você tá contando já? Quando você nasceu Já era grande, meu filho Vem Vem cá com o pai Vem cá com o pai Vem cá com o pai Ih, aí Aí é fisgada, né, moço Aí é fisgada Olha só Que fisgada linda Calma, não me espeta Hã? Ah Ah, vai desdenhar do peixe do outro, rapaz Vai, vai Já perdi a paciência contigo Já Teu tamanho Tu tá Muito metido Vai Defecam bastante Uh, gruta Rapaz Você viu como é que ele joga? Ele tentou até tirar a minha Minha isca Pra não pegar o peixe Ah, é desse jeito É desse jeito Não, é sempre errado O menino é O menino não é fácil, viu Dois a dois Rapaz A gente lá Que ele tá com vontade, hein Cantar é fácil, amor É uma linha grossa, né É, tudo certo Olha, a marrequinha lá de casa Ela tá viva ainda, mano Só tem uma Sabia? Botamos sete marreca Traíra comeu tudo Uh, uh Uh, uh Sete marrequinha Ó Ah, mas Foi lá na ceva, desgraçado Ah, não Vou eu lá na ceva agora Virou o placar, hein Três a dois, hein Ah Passa por cima agora Já que é assim Aí, foi Aí, tá bom Aí sim Aí eu vi vantagem Botei pressão Peraí, ô Caquedo Fiquem lá Ah, pronto Agora eu vou vir tudo aqui Ai, daqui Ai, vai, vai Vai Estragar a minha ceva Não ri muito aí Que senão eu já pego um de vocês E já levo lá dentro lá O fogão, ó Tá aceso lá Quatro horinhas de fogo Tu fica macio Olha aí, ó Caraca, mano Tava bem no cantinho mesmo Ó, é bonito Pretona, né Queria ver tu perder ela de novo Mas assim Só pra nós rir Correu, correu Pretona, hein, cara Bonito o peixe Só pra ficar bonito Não quer subir Vou te falar Fiquei até com inveja agora Dessa batida aí Foi bonito, hein Cantou a pedra, né Ah, eu vi que elas estavam ali Não tem jeito Ó, pretona, rapaz E não quer vir Ah, tilapinha é um bicho fortinho Um equipamento bem leve Um ultralight Fica divertido Fica É, maior mesmo Ó Olha a cor dela agora Preta, né Tem uma mancha, uma vizinha Bem na goste É Ó A tal da maior do dia Ó, tava solta É, por isso que perdeu antes, né Não sabe pisgar Olha aí, ó Bonita mesmo Ó só o azulão que tem na cara É Bonita Foi embora 3 a 2 3 a 2, né Fora o baile Mergulhador Ó Ixi Já perdeu Ah, bom Era o meu peixe, cara Tu vê, Enzo? Tu vê como é que é? Ele começa a contar lorota Aí tu fica entertido na conversa aqui E tu não pesca Aí ele vai lá e pau Outra pretinha É Rapaz, bonita, hein Corzinha dela tá bonita Ah, Enzo, velho Achei que o Enzo não ia pescar Agora ele tá mostrando serviço Começou a aparecer um peixinho bom, né? Começou a aparecer um peixinho bom Olha, foi dobleu Uuuu Ai, 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 ai Embolou tudo Vem pra cá Vem pra cá Cadê o teu pai agora pra tirar a foto Da foto do triplê? Ah Ô, essa é boa, hein? É, deixa ela brigar que a bichinha tá Tá com tudo Vem Rapaz Calma Não é um padrãozinho, Enzo Calma Não quero perder ela, bicho E é bonita, hein? Eu tô usando aqui uma vara 20 libras, pessoal Extra rápida Parece um bambu Literalmente Enzo, Enzo, faz cuidado com os meninos, tá? Calma, filho Aí, agora Quer vir ainda não Então quer vir e não vem Então eu vou sentar aqui Vem 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 cá Tá bom, tá bom, tá bom Já deu Rapaz Fisgou do jeitinho Maroto Olha aí, galera Mais uma aí Vai Não sei China, né? Bora, 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 bora Ui, 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 ui Piazão Eu falei que eu tava confiante aqui Vem cá Ô, bruta Voltamos ao empate Voltamos ao empate Rapaz Ô, bruta Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ela tava dormindo Olha aí, gurizada Tamo aqui, ó Agarrado numa tilápia Olha aí, ó Tamo aqui no Hotel Fazenda Massaranduba Com os seguidores aí, ó O Enzo Tá lá se livrando de uma tilápia E com o Arthur Que é Da família e proprietário Desse Hotel Fazenda aqui Muito legal aqui, ó Pessoal de Santa Catarina Que quiser conhecer Tá aqui no interior de Massaranduba E tamo aí, ó Agarrado numa tilápia aqui Tirá-la aqui Depois pra ter uma foto Pra vocês Valeu Vem, Fia Já deu pra ti, já Melhorzinho é isso aqui, hein Melhor que eu peguei hoje Não precisa Já tem a outra Ô, joga um toquinho de massa pra cá Faz só a gentileza Faz aquela foto com o cascudo Vai ficar de novo Fica legal, né Legal aquilo Manda bala Nunca imaginei que fosse pegar um cascudo, velho Olha Lá, quando a gente pescava cascudo Era com rede Porque nunca ouvi falar de cascudo Pegar na Na massa, na linha, assim Oi, aí, ó Ah, não, não Isso aí não conta Isso aí, por favor, né Vamos manter o respeito, né Não, conta assim Peixe é peixe Tá contado Sete a seis Essa aqui não vão pegar pra ir antes Sete a seis Só se acertar uma louca lá Que bate Ô, caralho Tava olhando teu pai lá Perdi o desempate, rapaz É, por mim A minha cerveja chegou a esquentar aí De tanto tempo Bom, tá bom, né Ficou por empate Mas tá bom A fome tá maior Do que a vontade de ganhar Ô, moçada Ficou por isso, então Ficamos de empate, né A fome tá maior A gente vai almoçar E de tarde a gente vai Vai tentar pegar umas traíras Em outra lagoa Que tem lá pra cima E aí eu faço outro vídeo Pra vocês, beleza Então, finalizando por aqui Almoçar agora Vou mostrar pra vocês Um pouquinho do almoço lá E fica Meu agradecimento já Pro pessoal aqui do Hotel Fazenda Masaranduba Beleza Deixar aqui Valeu Olha aí, moçada Chegou a hora do A hora mais esperada, né Não é a hora de pegar o peixe É a hora de encher a pança Vem aí, ó Fogãozinho, a lenha Comidinha de fazenda Agradecer o pessoal aqui, né Do Hotel Fazenda Tá proporcionando um almocinho Bom aí pra nós Daquele jeito, né Comidinha leve Que nós gosta Vamos lá De tarde a gente vai Atrás de outros peixes E aí eu faço outro vídeo Pra vocês Beleza? Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma